O bairro tem a cara do abandono. Muito mato alto, pra tudo quanto é lado. Não tem asfalto, falta iluminação e com tudo isso junto, a insegurança só aumenta. A casa da minha filha foi assaltada três vezes numa semana só. E a última vez, levaram tudo, até o bujão de gás eles levaram. Foi o mato alto que impediu o Antônio de ver quando os bandidos se aproximavam da casa dele. Aí entraram comigo dentro de casa e na porta eles tomaram a aliança da minha esposa e passaram um dia de terror, né? Mais ou menos 40 minutos dentro de casa, dessa vez. Por causa da falta de investimentos, o Adonias decidiu vender a casa dele. Mora no lugar há 19 anos e a casa está à venda há 10. Ninguém não compra aqui, os vizinhos compram aqui, mas não constroem também porque não tem benfeitoria. Aí abandonou no lote, tudo abandonado pra vender aí, tanto aí. O dono deste comércio já foi assaltado cerca de oito vezes. Não é à toa que colocou até grade pra separar o cliente de quem está do lado de dentro. Só que apesar de reclamar da insegurança, ele acha que o problema maior é a falta de estrutura do bairro. Se tivesse mais infraestrutura, mais cuidado do poder público, também teria menos violência. É isso. Isso. O que a gente pede aqui é o asfalto, né? É uma praça, né? Porque as crianças crescem aqui, não vê, não tem nada pra elas aqui. Esse mato alto também, precisamos de roça, esse mato alto. E assim, nós estamos tentando, brigando por esse asfalto aqui, porque nós vivemos num abandono, né? Precisamos de benfeitoria aqui no nosso setor, porque é difícil a gente viver assim. Obrigado. Obrigado.